Estou na vantagem. O zero, eu já estou no lucro. Se eu me entregava para o trampo e me virava ganhando um caixa de um real, tá ligado? Então, assim, outro dia... Não tem muito tempo. Não foi esse ano, não. Foi ano passado. Eu estava conversando com a minha filha, daí aconteceu um negócio lá e eu falei para ela, olha, está sem acessado, mas eu não quero que você se preocupe. Ela falou, não me preocupe, eu conheço você. E quando ela falou isso, eu falei, caralho, é verdade. Porque se isso não der certo, outra coisa eu vou fazer dar. E eu vou dar um jeito de fazer de alguma forma. Sim. Para todo mundo que eu contei a experiência, estou passando por tal coisa, não sei se essas coisas vão dar certo. As pessoas... Você sempre fez dar certo. O meu psicólogo, na primeira consulta que eu contei, o histórico, ele falou, mas por que você está preocupada? Você sempre fez dar certo? Você não pode ter medo de voltar a situação que você estava quando chegou até aqui. Sim. Eu lembro de uma coisa que você falou uma vez, talvez você não lembre, mas a gente estava indo abrir teu show em Taubaté. E a gente estava no carro indo para o show. Porque além de deixar abrir o show, você me deu carona. A gente estava indo para o show e aí alguém estava falando alguma coisa e você estava falando de alguma ameaça que você tinha recebido e tal. E aí estava todo mundo falando para você pelo amor de Deus, se cuida. Aí você falou assim, eu assusto as pessoas porque é muito difícil lidar com alguém que não tem nada a perder. É isso. É. Então quando a pessoa chega para negociar comigo, ela não tem o que argumentar, porque eu já perdi tudo que eu tinha para perder. É isso. Então, e eu sempre lembro de você falando isso. É muito difícil. Ué. Opa. O que está acontecendo? Temos uma visita. Chegaram nossos advogados aí. A bebida é minha. Não, o que é isso, velho? Para passar a mão nele, é isso? O que é isso? Não, o que é isso, velho? Olha só, velho. Vem, Jean. Vem se vingar também, Jean. Senta aqui, na perna direita, Jean. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá, Igor. Eu vou voltar. Eu vou voltar um dia. Olha, ficou cheio de pentelho. Por essa... Eu não esperava realmente. Eu estou dormindo com esse pijama tem dois dias. Eu não vou trocar hoje. É, agora você não vai trocar mesmo, né? Está com o cheiro dele agora. Depois, a mulher dele quer me matar. Mas foi ele que me agarrou, hein? Que fique claro. Daqui a pouco entra a Mari com o porrete aqui. Caraca, velho. Nossa. E a gente falando de uma série. Que time, né? Que time. A gente falando conselhos lindos de vida. Ai, meu Deus. Está vendo? O humorista não consegue falar sério. Quando a gente tenta... Olha o que acontece. O que acontece quando a gente tenta? A gente dá um abraço de um ursão na sauna. Maravilhoso. O Igor seria o rei da sauna, hein? Assim, ursão desse jeito. Não é? Nossa, velho. Eu também recupero. Cara, eu perdi até a linha do raciocínio aqui depois dessa, velho. Pode fumar aqui, não? Lógico. Então eu vou fumar. Pode. Todos os ambientes aqui são criados para isso. Ah, é? É, lógico. Vamos ver se a hora que você acender vai aparecer o símbolo do Vênus aí, que nem o... Cachava. Né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.